Música Família do Ciderecin, lá considerando essa sã, documento, se foi incêndio e a carantina tacitoulo. Incêndio aia em uma e a carantina aldeia Terra Santa, Sukumadohi, acontece e a quinta-feira mais ou menos tucuritucalan. E a resulta, a comunidade de uma e a nossa sã, estragos total. Ia acontece mento na equipa bomberos, kameneta tolu, toia fatin, hodihalo intervenção primeiro, Sukuru, durante horas idã, consegui hamate ahi. Música 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 Ok, ótimo. Obrigado.